O que ele não nos representa E aqui, eu também quero dizer que esse projeto de ódio Que eles querem implementar em nosso país Jamais será aceito Porque cura gay não existe Porque existe amor entre pessoas Pessoas que são felizes Que querem ter a sua vida Que querem ter os seus direitos E aqui, é isso que eu digo Esse é esse Brasil Temos um presidente homofóbico Mas eu quero dizer a ele Que assim como resistimos a outros tempos Iremos resistir a seu governo Eu quero dizer a Bolsonaro Que jamais vamos regredir Jamais Aqui é o pessoal da resistência Que Pernambuco Que o Nordeste Que o Brasil é maior do que o homem de Bolsonaro E eu preciso que a gente denome os dois sim Pois não Porque ali é um bando de burro E hoje acha que não pode nos governar Mas nas próximas eleições daremos os resultados E é assim Que eu quero dizer Que essa parada da diversidade está linda Continuamos na luta pelos direitos LGBT Que nós seguimos Que possamos dizer Homofobia nunca Diariamente LGBTs, gay, lésbica, trans e travesti Estão agredidos em nosso país E a gente precisa gritar A gente precisa se informar E saber dos nossos direitos e deveres Porque as nossas vidas importam sim E é por isso que a gente está aqui Nessa Avenida 11 Isso aqui É uma grande onda de amor Porque com amor E o amor vencerá o ódio Outra coisa que eu quero falar queridos É que a pauta Lula livre é a nossa pauta sim Porque foram os governos progressistas de Lula e Dilma Que avançamos E é por isso que estamos aqui E continuaremos lutar pelos nossos direitos Vamos todos juntos Manas, minas, monas Todas juntas e mostradas dizer Ele não Ele não Ele não Ele não Ele não Ele não Tem uma excelente parada da diversidade E lembre-se No fim O amor vencerá o ódio Lula livre Um beijo Muito beijo É sério